Eu não sei se vocês conhecem o Ri... Ah, a boa luz. Como que a luz acaba no meio da gravação? Aí não dá. Peraí que eu já volto. Bom, como eu ia dizendo, coloquei a luz aqui pra carregar um pouco. É, eu não sei se vocês já viram o React-TH, mas hoje a gente separou um vídeo de reação. Na verdade, quando falta reação, a pessoa às vezes toma aquela rima na cara, mano, fica sem reação. E muitas vezes até sem resposta pra ela. Chegou a hora daquela lista dos salves que é onde a galera gosta muito. Então vamos que vamos, o negócio é doido. E você sabe que eu pego a lista dos salves aqui e de repente eu vou que vou. Por isso que o salve primeiro hoje aqui é do Fernando Taikyo. Ô louco, o nome dele parece japonês, mas eu acho que ele deve ser de outras quebradas ou de outros cantos. Por isso que o segundo salve já vai direto pro Henrique Santos. Já mandei o salve pros dois, porque é desse jeito que eu sou. Depois dele o salve vai direto pro Guilherme Show. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação, até o próximo vídeo. E aí... Olha só que coisa louca. Pode tacar em todo o chão, mas não chega na sua boca. As que nada, essa aqui é a minha busca, isso aqui é o processo, sua cara, nem Deus ajuda. Cabelo louro, pá, poder combinar com a barbicha. É o problema de qual é que é, mas não leva pro coração. Cê sabe que isso é batalha, isso é providação e sabe que é só gastação. Essa aqui, chá, cabelo louro, aqui tem K.O. Meu cabelo louro é pra combinar com você que amarelou. Cê só faz gracinha, cê só faz gracinha o tempo inteiro. Que árvore eu roubei foi com a árvore do meu dinheiro. Essa aqui é a lição que eu vou te explicar. Pode falar do meu cabelo, mas antes de falar, cê tem que pagar. Tá ligado na improvisação, deixa só eu te passar a visão. Eu poderia até pagar, mas já tô pagando o da Jualtão. Isso aqui nesse dia. Ah, eu falei pra inaltecer. Como que falou, pode pá. Cê acabou de citar o nome da mina, mas foi só pra debochar. Pra debochar, meu mano, você não sabe improviso. Por que você não tá ligado, não viu a batalha comigo? Por que? Qual foi? Caralho! Qual é do seu bonde? Tá balançando pra caralho. Beijo no óbito, recalcula. Pode até olhar na minha bolota. Cê sabe mesmo, mano, que você é idiota. Cê faz tua dancinha, cê faz tua gressinha. Mas cê vai se perder, porque eu tenho muita rima. É isso. Cê sabe que é a quicha e cê vai tomar um pau. Ah, não sei se acabou o texto, mas se não acabou agora, manda, tá disperso. Pode rimar o tempo que cê quiser. Cê tá ligado mesmo, vai na fé. Porque o freestyle é muito bom e você tá de zoa. Vim pra mim. Então você veio à toa. Vim pra mim. Vim pra mim. Falou de talco no fim já. Porque você sabe, agora não se assemelha. Talco é o negócio que tem do lado do rodo da sobrancelha. Fala sua boca, você desanima. Vim à toa se foi pra escutar essa merda de rima. Se você é o pior, você é muito bom. Então vê se faz melhor. Se você é melhor ainda, então vai tu fazer. Porque cê vai vendo na parada. Quer julgar minha rima. Se é MC ou tu é jurada. Fala sua boca, eu vou sair embora. Eu não sou MC, mas eu já tô fazendo melhor agora. Sabe por quê? Vou te explicar. Eu não sou jurada, mas só eu que tenho que me julgar. Tá ligado entre os meus. Para com esse ego. Você e também Deus. Porque se liga que você é freguês. E se fosse que se foda, eu ia bater nos três. Cê sabe né, tiozão? Olha só, cê tá na ira. Não adianta falar muito. Verdade não vira mentira. Tá vendo, camarada? Nessa cê arrumou pior. Mentira existe milhares. O certo existe um só. Tá vendo, irmão? Essa querida vira. Pode pá, pode pá. Se liga, eu vou falar. Se eu choro nesse chão, é pro solo eu poder regar. Então presta atenção, pois a semente já cresce. Tranquilo na humildade, meu parceiro desmerece. Pois a minha rima com certeza tá na pista. Mentira existe milhares. Verdade é um ponto de vista. Então presta atenção, que hoje agora eu chego. Na batalha apesar de na batalha eu te dei. Crap não é pro machinho. Mas quando eu faço uma rima, cê ama. Mas também crepe não é pro animal. Relaxa, depois na batalha, cê vai pro hipoma. Também que vai fazendo. Essa aplausão, né, mano? Se liga, agora eu vou desenvolvendo. Mano, sabe que te mato no free? Sabe que te mato no free? Ô, menor, rala daqui. Tô matando MCs. Tá ligado, tá ligado o que eu tô fazendo aqui no céu? Tá ligado, né, meu mano? Que eu vou cumprir no agora o papel. Tá ligado que eu vou chegando. Você foi nesse beat como o Medina. Você falou até de chusa, não é risco. Mano, eu faço o freestyle e ganho o disco de platina. Vem lá live. Não tem como eu fingir. Dez mil cairão à minha direita e você não vai me atingir. Você não vai me atingir. Você não decide, meu mano, é seu meu querido. Mano, cê sabe o que é que eu vou falar? Nem quero te atingir ao máximo pra te ganhar. Porque cê sabe o que é que eu tô falando? É recorde de live. Dez mil pra você, você vem apanhando. O do cerebelo. Claro que não consegue me atingir. Você só atinge o cabelo. Olha só que eu não canto e dei indisciplina. Aprendi mano como fazia. Mas percebeu que você termina na maca? É tipo meu cabelo, sua levada. Tonalidade fraca. E aí? Você consegue ver? Já percebeu que agora eu só vim pra matar você? Só que isso é batalha do gueto. Na moral, meu cabelo é preto. Preto original. Tem que aprender. Old School achou antigamente eu bater em você. E até hoje, esse é a rua. Nada muda na vida, mas essa saga ainda continua. Por isso que eu falo que cê trava. Cê falou a mesma coisa que eu. Cê só mudou as palavras. A Old School achou, eu mandei. Você que não entendeu, arrombado. Old School achou, mas eu continuo o sentido no fim. A diferença que eu falei foi verdade. Antigamente nunca ganhou de mim. Mas cê não tem rima. Cê quer prova? Procura lá no canal do Dimas. Se você não tem rima. Cê tá ligado? Minha ponte, cê já foi picotador. Procura no canal do Dimas, pois tenho que te ensinar nessa vida. As mil e uma batalhas que não foram postadas. E eu te esculachando na final da seletiva. Calma aí, Zé, calma aí, Zé. Ah, meu parceiro, boa tarde, moinha. Quando botou de pica no c... na sua mãe. Faz um barulhinho que ela faz. Aaaaaaah! Vai, 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 vai. Ainda tô de ver comigo, meu tarde, moinha. Ai, mano, eu não quero saber. Manda uma taxa de Horóscar para te ver aqui. Agora não é hora do que ver. Tô tá ligado pra te ver, tô falando que é legal. Só agora é hora de pesar. Um, dois, três. Drega, tu parece uma capivara. Mas tudo é muito doido, na rima é incluente. O Drega nasceu e o médico fala o Dente novamente. Eu sou feliz, quando você nasceu. Só mais falando o que que eu fiz. E você tá ligado, que eu tô no sapatinho. Gostei do meu verso, desde que eu toco sozinho. Eu sou verdadeiro, deixa que ele toca sozinho. Cunheteira, cunheteira. E nessa fita, cê sabe, meu mano, que você não vai provisar. Sou o Tonhão, saí do centro agropecuário. Porque lá tá uma miséria. Hoje que eu vou cobrar Bolsonaro. Nunca moleque vira sangue, você vai falar tal quem, tal quem. Te degastado, porque acha que é bom. Fazendo improvisado, é o Tonhão. Acalma na resposta. Sou Serjão Berrameiro, macadão de onça. Tá me fiquem nessa fita. Arruma nada, cê quer imitação. Agora não é piado. E eu entender a rima dessa cuca Toda hora que ela rima, ela dá uma rima de segura peruca Tá ligado que eu vou no do freestyle agora pra voltar de ré Um dia tá careca, um dia tá com disfarçado, outro dia tá com cabelo É a Júlio Mega Ré Vai tá tudo bem com essa rima que até permitua É porque tem muita força na peruca Mas você não entendeu? Você cai do meu jeito de cabelo Tem cabelo de baixo do mesmo jeito Eu te mando, seu otário, seu parada Te mando que eu tenho limite de vida Estética, não é nada Mas pra mim serão de folhos Vou colocar o belão de molho Comendo canja Pera aí, pera aí Deixa eu ajeitar minha canja Tá ligado Eu que não vai dar fácil o meu de passado Gostei do bagulho Você não gostou não? Toque verja Então vamos aqui, vamos lá Ei, 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 ei Ai, 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 ai Carinhão Você troca entre com a meio de ano Você não aguenta comigo Você tá na casa que passa Pode ficar tranquilão Vai buscar vaga na rua Fica tranquilo que eu vi nessa casa Que eu sei que essa mansão toda é sua Só que agora nós veio tranquilo Porque nós chega e desproça Essa mansão até pode ser sua Só que a cultura, ela é toda nossa Pera aí Olha aí Olha aí Seguindo bem Te fazer a vida e me virar O bagulho meu é só o YouTube Só que tem alguma visão meu parceiro Agora eu vivo arrancar o seu bloco Porque você falou sobre sua carreira Depois que eu matar, você começa de novo Oh Se você me escuta, se eles não entendem, você nunca reclama comigo Liga e não fala que eu te escuto, que se fala, te atende O cara é igual, esse é seu império Sinta com ela e vai lá e te pergunta como perder pro magão de 2 a 0 Não perda de novo, não entendo Só quero chamar com quem não pega, mas na hora que eu escrevo Não quero chegar aqui nem nessa casa, só que eu colo mandando minha rima Se não tem rima, faz a mão e faça Tipo, na trotada da Ferrari são 5 mil cavalos E todos estão dispostos a pisa no teu calo Eu sou em cima dele, porque pra te matar na treca eu não tenho dó Pode pegar todos os seus cavalos de troia Que você vai sair na sua eguinha, tocozó E mais em 3, 2, 1, depois Descutei todo o verso que cê mandou Por isso que dessa final é você que vai sair Até porque você citou a Estoncena Se cita autopiloto, você não é tão bom assim Aê! Fica assim, eu vou avante Calma, calma, não seja arrogante Mas daquele jeito, o freestyle é minha laia Na aguinha, porcozó, mete o pé, o jogo pisa na lacraia Fica perplexo, falou tanta merda, ainda usou o meu peço É foda essa forada, agora sem atura Eu sou a lacra improvisado em jogo de cintura 1, 2, 3, 2, 3, 1, igual Em jogo de cintura, pistola é literatura O Zed não tem gordura Na sua vida eu dou um pause Valeu jogo de cintura Segura o ave Agora cincho preto Te dando aula de bounce Vem comigo que nessa eu tô na trilha Eu posso ser oitava paga Mas quando eu tô rimando eu sou oitava maravilha Tá ligado que pistola é prece Zed não é cash aí Valeu Alice O Zed acabou de abalar teu alicerce Falta essa rima pra não dizer o contrário Olha só, já pode Então fica com a sua maravilha Que na final eu tô trazendo a desgraça dessa noite A tristeira que você enfrenta Que você nunca argumenta A rima é o fim É engraçado que eu sou Alice Você tem uma maravilha, então eu tenho um país O Zed que foi O Zed que foi e é manjá Mas deixa eu falar Irmã não é manjada Nunca quer atrasada Agora desenvolvendo Você é o mar Eu tô aí te observando Os portugãs de hoje não vai passar nem fudendo Eu tô tranquilão e já assemelho Por isso eu vou avante Parece o banderante Querendo me aterrar em troca de um espelho O meu mano, o título de hoje é um pouco perigoso, tá ligado? Eu mesmo tenho que tomar cuidado com isso Alguma vez você já acordou com sangue no olho? Meu, é uma cena um pouco bizarra, né? Mais um que vamos porque tem dia que o MC chega realmente com sangue no olho na batalha E isso quer dizer o quê? Quero ver, quero ver sangue Se você quer ver Tem sangue no olho Faz total sentido Muito obrigado pela sua presença Eu acho que você já desceu o like aqui Então tá firmeza Agora, se você quer receber um salve Deixa o seu nome aqui nos comentários Pode ser que a gente mande um salve pra você No final do vídeo Já se você quiser participar de um quadro no nosso canal Elaborando rimas Digita isso lá Coloca um comentário lá no vídeo Que o tema foi quarentena E a gente pode fazer um freestyle Com o comentário que você deixar Muito obrigado, quebrada Bora de vídeo E aí